Olá pessoal, bem-vindos. O meu nome é João Lopes Aguiar e hoje quero falar-vos de 5 coisas para vocês fazerem aqui na capital já ao lado, em Madrid. Bora lá? Ok, primeira dica. Vamos começar pelo centro. Lá encontram a Plaza Maior, que se impõe, como já perceberam, pelas suas dimensões, assim como também pela arquitetura, pela cor, uma cor avermelhada, e na qual encontram estátuas, como por exemplo tem lá uma estátua em honra do Filipe III de Espanha II de Portugal, isto porque ele foi o primeiro rei a nascer em Madrid, e tem artistas de rua, agrega muita gente, porque é uma praça mesmo central e histórica. Ao lado encontram a Praça Puerta del Sol, que não só é ampla, também é aberta, e recentemente, há uns anos atrás, ganhou importância especial política e foi vista em todo o mundo, isto porque lá foi onde cresceu e onde apareceu o Movimento dos Indignados em Espanha, concretamente em 2011, a partir de 15 de Maio, que por sua vez já tinha sido inspirado no Movimento também dos Indignados de Portugal, que começou no Recio, em 12 de Março, principalmente, portanto, o 12M, assim como o 15O, 15 de Outubro, também. E porquê é que eu falo disto? Porque desta praça nasceram partidos políticos importantes hoje em dia na Espanha, como, por exemplo, o Podemos, o Ciudadanos, então pronto, tem também esta carga histórica recente. Ao lado encontram o Kilómetro Zero, um marco central na cidade, e o que é que eu destaco aqui também? Se vocês estão pelo centro e querem provar a gastronomia local, recomendo-lhes o mercado de São Miguel, onde encontram gastronomia de toda a Espanha, ok? É imperdível, vale a pena. Dica número 2, e muito próximo destas praças que eu referi anteriormente, vocês encontram o Palácio Real, assim como os Jardins, e também a Catedral de L'Almodena, já agora. E o que é que tem de especial? Primeiro, o Palácio Imponso pela sua arquitetura, os Jardins são muito agradáveis para vocês passearem, acompanhados ou não, vale a pena, sério. E o que é que também tem aqui mais? Tem uma vista imperdível sobre, pelo menos, a parte ocidental, a oeste, a parte da cidade, isto porque Madrid é um plano alto, ok? Mas em concreto, neste ponto, vocês ainda vão estar mais elevados e vão ter uma vista mesmo privilegiada, concretamente entre a Catedral de L'Almodena e os portões do Palácio que estão mesmo ao lado, aí vocês têm uma vista, de facto, privilegiada, ok? Quero também agora recomendar-vos aqui um parque da cidade, porque há uma região, quase um bairro inteiro, que no fundo é um parque, que é o Parque El Retiro. E porque ele é tão grande, por exemplo, as pessoas vão para lá correr, caminhar, horas e horas, enfim, é gigante. O que é que eu vos recomendo? Aqui, por exemplo, o Palácio de Cristal, que tem uma arquitetura destacada, tem também, como já perceberam, imensos vidros, muito fixos. O Palácio também tem um memorial, ou um monumento em homenagem ao Rei Afonso XII, e isto porque ele foi o rei que restaurou a monarquia depois da Primeira República, em Espanha, no século XIX. E mesmo ao lado, e é isso que eu quero destacar mais, tem um lago onde podem andar com barcos a remo. E isto é muito engraçado. Já agora, eles referem-se a este lago como o El Grande Estanca. Então pronto, fica aqui a dica. Já agora, muito próximo deste parque, El Retiro, vocês têm outros bairros, que eu também quero destacar, por exemplo, o bairro Salamanca, que não só se impõe pela sua arquitetura, largas avenidas, muitos restaurantes e cafés, que eu pessoalmente recomendo. Além disso, também tem, por exemplo, há bons hotéis. Eu cheguei a ficar alojado lá no NH, ou NH, Vergara, e achei mesmo muito fixe. Próximo, tem praças também que eu quero destacar, a Praça Colom, em homenagem ao Colombo, Cristóvão Colombo. Também também tem a Praça Sibelos, que se ouve tanto falar nas reportagens sobre Madrid. E tem uma avenida que atravessa a cidade e que liga estas praças assim, como, por exemplo, também o... E chega ao Estádio Santiago Bernabéu, também não assim tão distante. Então, pronto, tem aqui muitas opções. Já agora também, só aqui um parênteses para a vida noturna. Se quiserem ir a bares ou restaurantes durante a noite, tem também o bairro de Malacanha. Tem muita coisa para fazer lá, música ao vivo também. E também tem a Calha Huertas. Ficam aqui estas dicas. Dica número 4. E porque Madrid é uma cidade de cultura, recomendo aqui alguns museus. Primeiro que tudo, Rainha Sofia, que eu acho que é espetacular. Uma excelente escolha. Por exemplo, encontro lá o quadro Guernica de Pablo Picasso, que é impressionante. Vocês entram numa sala e veem assim uma tela gigante. Estamos a falar, se calhar, de 5 metros de altura por uns 10 de comprimento. Uma coisa assim fora do normal mesmo. E vale a pena. Também tem o Museu do Prado, que cobre outra linha cronológica da arte. Eu pessoalmente acho que se vocês não tiverem muito tempo, eu se ingiria ao Rainha Sofia, mas se estão com o tempo fechou os dois. E já agora também o terceiro, que é o Museu del Ramón, que eu acho que é imensa graça. E fica bem no centro, muito próximo do quilómetro zero e da Puerta del Sol. O que é que ele tem de especial? Na verdade não é um museu, é um restaurante, o que ainda é mais engraçado. Mas lá vêm imensas pernas, mesmo muitas pernas de presunto fumado, não é carne fumada, de porco. E pá, tem essa graça. Agora, dica final, quero recomendar-vos, porque Madrid também tem uma componente do comércio, não é das compras. Mas em específico, quero falar-vos aqui de um mercado ao ar livre. Que é tipo uma feira da ladra gigante. É o mercado El Rastro. Já agora o ponto principal de acesso deve ser a estação de metro de La Latina. Já agora a rede de metro é muito funcional e leva-vos para muitos lugares da cidade. E este mercado El Rastro, o mercado ao ar livre, tem de tudo. Roupas, artesanato, cerâmicas, discos. Tem mesmo muita coisa e é mesmo grande. Para terem noção, ele começa nesta região lá, La Latina, mas vai até Lava Pies. Acaba muito próximo da estação de metro Pirâmides. E é isso pá, vocês têm aqui muita opção. Já agora próximo da estação de metro Pirâmides também tem o estádio Atlético de Madrid. Vicente Calderón, não só pelos jogos, mas também pelos concertos. Vale a pena, talvez haja alguma coisa a acontecer lá que seja do vosso agrado enquanto lá estiverem. Então pronto, é isso pessoal. Eu espero que curtam a Madrid. Vale a pena, tem muita coisa para fazer. Ficar aqui próximo, por isso eu acho que é imperdível. E já agora se gostaram deste vídeo, destas dicas, deixem o vosso like. Subscrevam o canal também, porque há mais vídeos a serem preparados sobre outras cidades e destinos do mundo. Então é isso pessoal, continuem a viajar e vemos-nos no próximo vídeo.